Então, quer dizer que neste Natal você quer economia? Natal da Economia, só na Rede Economia! Ho, ho, ho! Alho Nacional, quilo R$ 13,98. Azeite Quinta do Cais, R$ 6,45. Macalhau Cados Borrua, R$ 39,98. Refrigerante Grappet, R$ 3,49. Leite Condensado Fazendeira, R$ 2,89. Melancia, R$ 1,98. Ameixa Nacional, R$ 5,98. Melão Amarelo, Mangatômio Pêssego Nacional, R$ 2,98. Natal da Economia, só na Rede Economia! Ho, ho, ho! Ameixa Nacional, R$ 1,98.